Olá a todos, meu nome é Gabriel, sou professor de administração e o intuito desse canal é ajudar os meus alunos através de um conteúdo mais interativo e multimídia. É bem um trabalho de suporte mesmo, mas eu espero que não se limite a isso. Com o passar do tempo eu vou postando vídeos sobre ferramentas, utilização dessas ferramentas do mundo administrativo, de empreendedorismo, de RH, finanças, logísticas e de assuntos correlacionados à administração, para podermos entender melhor os assuntos e estarmos trabalhando na medida do possível juntos. Meu intuito também vai ser passar algumas palestras ou treinamentos ou alguma dica que eu venha a dar e estar contribuindo para o nosso crescimento dentro daquilo que é o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Espero que curtam o canal, participem das atividades que formos fazer e divirtam-se enquanto aprendam. É um prazer conhecê-los e se precisarem é só chamar ou comentar.